Os impactos do coronavírus e as perspectivas para a indústria automobilística é com o Daniel Lian. E o setor automotivo é um dos termômetros da economia e pode servir como um dos pilares para uma reação mais robusta. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o senhor Mauro Luiz Correia, CEO do Grupo Caoa. Senhor Mauro, é um prazer recebê-lo em nossa programação. O prazer é todo meu. Senhor Mauro, como é que está esta retomada gradual das atividades? Olha, as concessionárias começaram a abrir nos últimos 15 dias e vêm gradualmente retomando as suas atividades. Mas, eu acho que a grande mudança que nós tivemos nesse período foi a digitalização. Nós continuamos vendendo os produtos através de e-mails digitais. E nós já vínhamos nos preparando para isso há um ano, que nós começamos a implementar formas de comercialização através de plataformas digitais. Então, isso nos ajudou muito, porque dentro desse período, enquanto houve uma queda aproximada de 80% no mês de abril da produção ou da venda de veículos, e no mês de maio também uma queda muito grande, nós conseguimos ter uma queda somente de 50%. Então, isso foi um ponto bem positivo e que, com a pandemia, fez com que nós acelerássemos tudo isso. A nossa perspectiva para esse ano, dessa retomada, é que nós vamos ter aí uma queda em torno de 35% da indústria brasileira de veículos, que é bem, vamos dizer, grande. Mas nós estamos muito motivados com essa retomada. E qual é a previsão desta retomada para o mercado interno, especialmente? Então, o que nós estamos olhando é que, como eu falei, uma queda de 35%, mas, como grupo, como empresa, como nós somos uma empresa de 100% de capital nacional, uma empresa verde e amarela, nós acreditamos muito no mercado brasileiro, nós achamos que, até o final do ano, nós já vamos estar com volumes mensais próximos do que nós estávamos antes da pandemia, e nós não desistimos dos nossos investimentos, nós continuamos lançando novos produtos, mas, às vezes, nós acreditamos muito no Brasil e no mercado brasileiro. Nós achamos que, até o final do ano, até o último trimestre, o mercado já vai estar com um volume bem superior a nível de faturamento diário do que nós estamos encontrando agora e muito próximo do que estava antes da pandemia. Agora, em relação às exportações, como é que está esta perspectiva? É preciso também incrementar este lado com o mercado interno, não ficar atrelado apenas no mercado interno, abrir novos horizontes? Sim, isso é necessário, e nós estamos também procurando isso. A exportação é sempre beneficial para a empresa e para o país, porque equilibra a nossa balança comercial, traz dólares para dentro do país, e ainda mais quando você fala de uma empresa que é 100% de capital nacional, onde todos os lucros ficam no Brasil. E esse também faz parte, a exportação faz parte do nosso processo, principalmente na marca Kaua Sherry, onde, desde o início do nosso acordo com a Sherry, nós temos, nesse nosso contrato, utilizar o Brasil como uma base de exportação. E começamos agora, na última semana, a exportação para o Mercosul, mas essa base é para o Mercosul, para outros países da América do Sul e para a América Latina, principalmente para esses países onde nós temos acordos bilaterais. Então, a exportação é necessária e é muito importante, para as empresas e para o Brasil. E é um mercado bastante disputado. Qual que é a perspectiva, o prognóstico de market share, de uma fatia de mercado? Então, olha, nós temos, acho que podemos comparar com o que é a fatia de mercado hoje no Brasil, principalmente quando falamos da marca Kaua Sherry. Nós começamos com o market share, quando fizemos a associação com a Sherry, quando fizemos essa parceria, nós começamos com um market share de 0,20% no final de 2017 e começamos 2020 com 1,23%. Um crescimento muito grande e temos a perspectiva, assim, de chegar a 3%, 4% em 2023. Isso é um market share mínimo que nós podemos também conseguir nos mercados de exportação. É lógico, também começamos gradualmente, mas é muito factível atingir até volumes maiores do que esse, porque você, no Brasil, tem um nível de competitividade muito grande pela quantidade de marcas atuando aqui. Agora, senhor Mauro, dentro deste panorama, como é que fica o aspecto do dólar? Porque hoje o câmbio tem uma volatilidade bastante importante. O câmbio é volátil e aí a exportação se torna ainda mais importante. Quando você faz um volume de exportação, você cria um hedge natural, porque para todos os componentes de um veículo, existe sempre uma porção em dólar, ou porque importa seu componente, ou porque tem uma matéria-prima, ou até mesmo se importa uma peça por inteiro. Então, exportar ajuda muito a indústria a equilibrar esta balança e você equilibrar um pouco o risco cambial. Agora, em relação à previsão de reabertura das revendas, das próprias concessionárias, agora teremos aí novos protocolos, inclusive de higiene. Como é que está este panorama? Até porque as atividades precisam ser retomadas, haverá alguma diferenciação? As concessionárias terão que apresentar algo mais para os consumidores? Olha, nós já estamos apresentando isso, acho que de uma forma geral, mas no nosso grupo nós já fazíamos muito disso. Por exemplo, você vai no centro de serviço nosso da Imarés, nós fazemos a oxigenização todos os dias, mesmo antes da pandemia. A limpeza é uma preocupação muito grande para nós, a higiene dentro das nossas áreas, principalmente áreas de serviço, são muito importantes. E nós estamos seguindo todos os protocolos de máscara, oxigenização, distanciamento, tudo isso está sendo seguido e vai ser uma coisa natural, que nós vamos nos acostumar com isso. Você já vê em vários países fora do Brasil, principalmente países asiáticos, uma quantidade muito grande de pessoas utilizando máscaras quando tem algum tipo de gripe, alguma coisa do gênero. a higiene é muito forte em limpeza de mãos e etc. Então, isso vai ter que entrar na nossa cultura do dia a dia, não só pela pandemia, mas por uma necessidade mesmo de evitar até futuras contaminações ou futuros vírus que podem vir a aparecer. Eu acho que isso vai se tornar uma coisa natural. Estamos conversando com o CEO do Grupo Caoa, Mauro Luiz Correia. Senhor Mauro, em relação à perspectiva do país, o Brasil viveu um momento importante, deu um grande passo com a aprovação da reforma da Previdência. Qual é o panorama pós-pandemia? Será imprescindível a aprovação das reformas estruturantes? Ah, com certeza. Isso sem sombra de dúvidas. O Brasil hoje, se olha, nós temos uma perspectiva de um PIB negativo de quase 8%, que é o que está se falando hoje. e que não é diferente a Europa, o bloco europeu, o Banco Central Europeu, acho que é coisa de duas semanas atrás, também anunciou que a previsão deles é entre 8% e 9% de queda do PIB. Então, o mundo inteiro vai passar por uma situação agora de redução e de estresse de mercado. O Brasil já vinha se preparando muito bem, acho que nas reformas, e passou por uma crise muito forte, 2015, 2016. Então, independente da pandemia ou não, as reformas estruturantes são extremamente importantes para você equilibrar o déficit primário do Brasil e também para ter uma retomada, uma economia muito mais forte, uma retomada muito mais robusta, e não aos soluços. Está certo. O senhor Mauro Luiz Correia, CEO do Grupo Caoa, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado a vocês, foi um grande prazer.